Tem 21, processo para T8111086-1996, pedido formulado pela empresa Quatiara Energia S.A. de alteração do serviço público para produção independente de energia do regime de exploração da usina internet de Quatiara. O relator é o doutor Julião Coelho. Senhor diretores, aqui é um pedido de alteração de regime de serviço público para produção independente. Nós editamos recentemente a norma que disciplina o assunto. A resolução normativa 467-2011. Aqui eu vou destacar só alguns pontos. A potência da usina é 2.6 MW, conforme está aí descrito no parágrafo 1º do voto. Na fundamentação, tem aí no item 3, no sub-item 1, tem a observação de que essa UHE é resultante de segregação de atividades da CAIOA. Todos os documentos foram apresentados. Então, toda a parte burocrática aqui foi cumprida. No parágrafo 4, eu listo quais os direitos a que a empresa passa a ter em razão da conversão de regime, que é a redução nas tarifas de uso dos sistemas, desobrigação de pagamento de P&D, isenção de pagamento da CEFUR, e aplicação das regras de comercialização do artigo 26 da lei nº 427, que aí, em especial, é a possibilidade de comercialização com os consumidores chamados especiais. E o pagamento de uso de bem público, que vai se dar por 5 anos, limitados ao prazo remanescente da concessão original, dado que a empresa deixa de pagar a RGR. O valor apurado pela ECG, a título de pagamento anual de uso de bem público, que está aí descrito no item 5, é de R$ 44 mil, aproximadamente. Uma observação que a ECG fez, uma recomendação, é de que houvesse o rebatimento dos benefícios que a empresa agora alcança com a conversão na tarifa de energia elétrica estabelecida nos termos do inciso 2 do artigo 2 da resolução no ativo 167-2005, que trata de geração distribuída. E aí, após o encaminhamento dessa sugestão pela ECG, eu fiz consulta à SEM, e a SEM consignou que essa empresa não mais comercializa a energia da usina, que vai passar por conversão de regime, com a CAIOA. Essa empresa já tem registrado contratos na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, celebrados no mercado livre, de maneira que eu entendo, e digo isso no item 9, que essa recomendação, dada a particularidade do caso concreto, ela não é aplicável. Passo então à leitura do dispositivo. Diante do exposto do que consta o processo em tela, voto por aprovar a minuta de resolução autorizativa anexa, mediante a qual se define o percentual de redução na TUSTE e na TUSTE referentes ao HE com a TIARA, e a minuta de segundo termo aditivo ao contrato de concessão, por meio do qual se altera o regime de exploração da usina, de serviço público para a produção independente, se enquadra o empreendimento com o PCH, se estabelece o valor do pagamento pelo BP anual referente à usina, e se regula a concessão de empreendimento. Eu voto. Ok, discussão? Julião, só uma dúvida aqui, que talvez não tenha sido objeto da ANAS, mas talvez valesse a pena dar uma olhada. Não interfere na deliberação, mas é porque originalmente essa empresa comercializava energia com a empresa do próprio grupo, não é isso? Caiuá, não é isso? Exato. Aí tem uma informação da SEM que ela deixou de fazer e está começando a energia no mercado livre. Vale a pena só, talvez, verificar ou endereçar aí uma questão para fiscalização, verificar se a rescisão daquele contrato foi aprovada pela ANEL. que entendo eu que, como é um contrato com parte relacionada, qualquer modificação do contrato, incluindo uma eventual rescisão, tem que ser aprovada, porque senão a empresa pode fazer uma escolha que lhe é mais conveniente, mas não, ela não tem liberdade de fazer isso, nem é registro. Nesse caso, no meu modo de ver, é aprovado mesmo. Independente da decisão, se isso não estiver já claro, talvez valesse a pena endereçar essa encomenda para a SFF. Tem aqui, doutor, no parágrafo 7 do voto, tem a observação de que a SEM registrou o termo aditivo que estabeleceu o final do período de suprimento. Como a SEM registrou, eu entendi que as empresas não são hoje mais partes relacionadas, mas, de qualquer maneira, eu confirmo isso para saber se era necessário uma aprovação da SFF para além do registro que foi feito pela SEM. Mas eu confirmo. O entendimento que tem hoje é de que não são partes relacionadas e por isso que a SEM registrou em vez da SFF aprovou. Pois é, essa inclusive é uma outra questão que não precisamos discutir agora, mas nessa preocupação, porque várias empresas, esse grupo entre eles, mas não foi só esse grupo, na verdade fez a desvesticalização, firmou o contrato com a parte relacionada e depois vendeu a empresa geradora, na verdade vendeu o fluxo de caixa, que tinha um contrato ali associado. E claro que se esse contrato for um contrato, digamos assim, oneroso, que via de regra ou é, tudo bem, até que a descontratação vem no sentido da motocidade tarifária. Mas se não for, eu particularmente tenho até dúvida como tratar essa questão. Porque ainda que agora não seja mais parte relacionada, até porque essa operação, eu me lembro num caso desse mesmo grupo, mas não foi em São Paulo, foi em Mato Grosso, que ele fez essa alentação, quando nós anuímos com a transferência do controle da geradora, nós colocamos uma restrição dessa natureza lá na anuência, entendeu? Então, eu quero dizer que, eu acho que quando envolver esse tipo de operação, sempre é bom realmente dar essa olhada aí. Eu não sei se, em não sendo mais parte relacionada, se de fato precisaria ser aprovado. Mas a origem do contrato e a característica desse contrato, que é um contrato que tem uma condição de preço regulado, tarifa, uma resolução que nós editamos algum tempo atrás, enfim, é um contrato que reúna um conjunto de particularidade que talvez justifique essa precaução aí. É nesse sentido, Tom, o senhor acha que eu posso dizer uma determinação para que a SFF avalie, ou a própria SEM avalie? Eu acho que a SFF, que está mais no campo da fiscalização. Eu entendo que sim. Eu faço, eu agrego aqui então essa determinação. Obrigado. Ok, mais algum ponto? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E só eu resolvi inovar aqui, você botou primeiro a Fuso de Tústio, depois a Trezão, a Contrato de Concessão, só para quebrar assim a... Está aí, não precisa jogar a palavra cruzalha, né? Antes de aprovar, então, a minuta da resolução, mediante a qual eu defino o percentual de redução de Tústio, de Tústio, a referência ao H é Quatiara. Algo é que é Quatiara ou a empresa que é Quatiara? Duas coisas. Duas coisas? Para que a ECFF verifique realmente a aprovação desses... O desfazimento desses contratos.